O Sereno Vai chegar, cai sereno, cai Vou gravar aqui de novo, cai sereno, cai Pra galera delirar, cai, cai sereno, cai Você diz que eu sou pobre, cai sereno, cai Vai lá em casa pra você ver, cai sereno, cai Eu tenho noca de cem mil, cai sereno, cai Pra forrar, calma, você cai, cai sereno, cai O Tocador deste teclado cai, cai sereno, cai Perece comer galinha, cai sereno, cai Com franguinha roxiado, cai sereno, cai Vem no fundo da cozinha, cai, cai sereno, cai Eu plantei cana caiana, cai sereno, cai Pra chupar de gome, gome, cai sereno, cai Quem tiver amor firme, cai sereno, cai Segura senão eu tomo, cai, cai sereno, cai Eu vou dar minha despedida, cai sereno, cai Eu vou dar minha despedida, cai sereno, cai Não tenho um artista bom, cai sereno, cai Não tenho um artista bom, cai sereno, cai Igual Dimas dos teclados, cai, cai sereno, cai Eu saí de lá de casa, cai sereno, cai Eu saí de lá de casa, cai sereno, cai Eu quero agradecer, cai sereno, cai Meu Deus e Nossa Senhora, cai Cai sereno, cai, cai sereno, cai Cai sereno, cai, cai sereno, cai Eu quero agradecer, cai sereno, cai sereno, cai Eu quero agradecer, cai sereno, cai sereno, cai